Olá pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui eu compartilho com vocês a minha vida em Londres. E no vídeo de hoje eu trouxe a Karen. Oi gente, prazer, tudo bem? Ela tem um canal aqui no YouTube também. Isso, eu tenho um canal que chama Londres em Dois. Acho que a Erika vai colocar o link aí depois pra vocês conhecerem também. E foi através disso que a gente se conheceu, né? Sim, tem um canal e tem um Instagram. E aqui no canal eu tô trazendo, eu comecei com o Renato de Cobar e agora a minha ideia é trazer mais pessoas, como eu comentei no vídeo anterior, mais amigos aqui, pra contar a história deles, né? Então a ideia do quadro é Brasileiros em Londres, trazer os brasileiros que moram aqui em Londres, contar um pouquinho da trajetória deles do Brasil até aqui. Então bora lá. Bora lá. Bom, Karen, conta pra gente de onde você é do Brasil, quantos anos você tem. Então, eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Apesar de ser interior, acho que todo mundo conhece Campinas. E eu tenho 25 anos. E uma dúvida que eu tenho, você já sabia falar inglês antes de você morar fora, sair do Brasil? Você chegou a estudar alguma coisa ou não? Então, eu cheguei a estudar. Eu e o Lucas, a gente estudou por um ano antes de ir pro intercâmbio, mas já foi com essa ideia, né? A gente já sabia que a gente ia sair do Brasil, então a gente já fez esse curso em preparação. Mas antes disso, nunca tinha estudado. Só em escola mesmo, né gente? O verbo to be. O básico do básico. Caraca. E você sempre quis morar fora? Fala a verdade. Não, nunca foi uma ideia morar fora. Nunca, assim, passou pela minha cabeça. É claro que eu tinha vontade de viajar, conhecer, principalmente Paris, que era meu sonho. Mas eu nunca sonhei em morar fora, assim. Não passava isso pela minha cabeça. Mas, ao contrário do Lucas, que é o meu esposo, ele sempre teve o sonho de morar fora. Então, a gente já tava namorando aí, acho que por seis anos, no Brasil mesmo. E ele falando, faz tempo, faz tempo, que ele falava, eu quero fazer intercâmbio. E aí, como que a gente vai ficar? E eu, não, não vou ir. Não é isso que eu quero. Eu queria muito fazer faculdade e ficar no Brasil. Mas aí, acabou que eu vim seguindo ele mesmo. Foi por isso que eu vim parar aqui em Londres. Sua jornada, ela começou na Irlanda, né? Como imigrante. E o que vocês foram fazer lá? E quantos anos você tinha quando você foi pra Irlanda? Então, eu tinha 19 anos. Não, eu fiz 19 anos lá, né? Eu faltava três meses pra completar 19 anos. Eu estava naquela fase de... Eu fiz o Enem pra entrar na faculdade e tal. Não sabia muito o que eu queria. Você chegou a fazer faculdade? Tipo, no começo? Não, eu só fiz o Enem. Eu fiz o Enem no primeiro dia. No primeiro dia de prova, né? No segundo dia de prova, no domingo, eu não fui. Eu não fui porque do nada decidi que eu queria ir com o Lucas. Não sei se foi uma fuga pra não estudar lá no Brasil. Mas enfim, foi de um dia pro outro eu decidi. Faltava um ano pra ele vir. Ele com a viagem marcada, tudo comprado. Um ano, eu decidi ir junto, assim, do nada. E aí, foi por isso que a gente decidiu ir pra Irlanda. Porque ele já tinha tudo encaminhado. Eu só fui junto. Que era fazer o curso de inglês. Fazer o curso de inglês na Irlanda por seis meses. E você comprou depois, então, que a gente tinha comprado. Comprei, assim, de última hora. Um ano. Comprei o curso, que era seis meses de curso. Mas oito meses de visto. Lá na Irlanda você pode ficar esse período. Ah, uma extensão. Isso. E qual foi seu primeiro emprego na Irlanda? Porque na Irlanda você pode estudar e trabalhar. E qual foi seu primeiro emprego lá? Isso. Lá na Irlanda, estudante pode trabalhar part-time só, né? Então, eu e o Lucas, a gente procurava por trabalhos que normalmente todos os brasileiros lá procuram. Em restaurante, de cleaner, né? Que é faxina, pra quem não sabe. E o meu primeiro emprego lá na Irlanda foi como faxineira mesmo, em uma casa de família. E você achou como? Foi indicação? Não, eu não conhecia ninguém. Eu e o Lucas, a gente foi pra lá, assim, a cega, sem conhecer ninguém, nem nada. A gente nem seguia canais. Nada. A gente chegou lá, não sabia nem ir no mercado, assim. Não tinha noção de nada. E a gente conseguiu pelo aplicativo lá da Irlanda mesmo, aplicando várias vezes, né? Eu tentei de kit em porta também, de lavar louça, mas aí não consegui. E aí eu continuei aplicando pra cleaner, né? Foi quando eu consegui a vaga nessa casa de família. E eu fiquei lá, o meu intercâmbio todo eu fiquei nessa casa. Sério? Sim, mas era apenas três dias na semana. Então, pra completar a renda, eu comecei a procurar outros... Ela foi me indicando pra outras pessoas. Eu trabalhei também, tentei, né? Trabalhar em outros lugares lá, como o teatro. Já trabalhei de cleaner. Tudo nessa... Tudo pra limpeza, né? Mas em vários lugares. Teatro, estádio de futebol, esses lugares, assim, tentei de tudo. E o kit em porta, ele tem que ficar lavando um monte de prato, né? Isso, é. O Lucas, quando chegou lá, ele foi pra ser kit em porta. Depois, ele conseguiu outro trabalho, mas é bem puxado. Eu acho que principalmente pra mulher, né? E por que você decidiu depois? Você ficou com tempo na Irlanda no final? Que era seis meses o plano, aí você já estendeu. Isso. Eu fiz o curso, né? De oito meses. Seis meses, mais oito meses de visto. Depois disso, eu descobri que a gente é cidadania italiana. Fui pra Itália, tirei a minha cidadania. E aí, no total, eu e o Lucas ficamos um ano e três meses na Irlanda. Bastante tempo. Bastante tempo, é. Decidiu ir embora por quê? Porque com a cidadania europeia, italiana, dava pra você continuar na Irlanda sem ter que fazer curso. Sim, sim. Mas eu não quis ficar lá. Na verdade, foi o Lucas, novamente. Pra mim, a gente, a nossa ideia era fazer o intercâmbio e depois voltar pro Brasil, né? Já com o inglês legal e tal. Mas aí, a gente acabou continuando. Depois que eu descobri que eu tinha cidadania italiana, a gente decidiu ficar mais um pouco. E aí, o Lucas viu a oportunidade aqui em Londres, que seria maior, né? Do que mais oportunidade de trabalho, de moradia, bem melhor que a Irlanda também, porque lá tá bem saturado. É bem difícil encontrar moradia. Então, basicamente, foi por tentar uma qualidade de vida melhor do que a gente tinha lá, sabe? E quando você chegou aqui, foi difícil arranjar emprego? Ou foi rápido? Já conhecia alguém que morava aqui ou não? Sim, a gente já conhecia um casal de amigos nosso na época. Que, no caso, a gente pegou o flat deles lá na Irlanda. Eles passaram a vaga pra gente. Foi assim que a gente se conheceu. E eles vieram pra Londres. E aí, ele e o Lucas conversavam bastante. Ele falava sobre como era a vida em Londres. E aí, foi mais uma inspiração mesmo. Foi por isso que a gente decidiu vir. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar por indicação mesmo do pessoal. Algumas pessoas que eu conhecia do Instagram falando que tava precisando. Mas foi bem tranquilo, assim, pra arrumar, sabe? Eu consegui bastante coisa. Foi difícil no começo achar algo que eu gostasse. Então, como aqui tem muita oportunidade, eu saía pulando de um pro outro. Eu não gostava. Eu ficava um mês, duas semanas no máximo. Então, o meu primeiro trabalho aqui também foi de cleaner. Porque, como eu já tinha experiência disso na Irlanda, eu falei, ah, eu vou pra lá, já vou procurar algo nisso pra não ficar, tipo, zerada, né? Sem trabalho nenhum. Esse negócio no Instagram é legal porque você tava com o... Dubbing dois antes, né? Isso, antes era dubbing. Aí você já tinha também uma quantidade de seguidores, pessoas daqui da Europa, que aí te ajudaram quando você virou o Londres em dois a achar. Então, foi desse modo também que eu e o Lucas, a gente conseguiu o primeiro teste. Assim que a gente chegou aqui na primeira semana, a gente já conseguiu um teste pra trabalho. Porque aqui normalmente tem empresas, assim, a gente faz um... Ah, os trials. É, tipo, um dia de teste pra ver se gosta e tal, se você gosta também. No meu caso, eu fui embora no dia do teste, eu não fiquei até o final. Mas é o dia inteiro que ele faz trabalhar? Foi, o do Lucas? Não, eles têm alguns lugares que pagam, né? Esse pagava. E aí, eu estudei com o Tereck, que foi lá na Irlanda, ele tinha um tio que trabalhava nessa história de português, e aí chamou eu e o Lucas pra ir fazer um teste. Aí o Lucas foi pra cozinha e eu de garçonete. Só que aí eu não fiquei até o final do dia. Não gostei. O Lucas ficou, e aí ele ficou nesse trabalho por um ano, quase dois anos. Daí, na sua trajetória aqui, você ficou no cleaner por muito tempo, mas você também fez babá, você fez vários outros trabalhos. Sim, eu fiz vários outros trabalhos, assim. Eu sempre ficava tentando achar algo que me deixasse mais confortável aqui em Londres. Tenho uma vida mais confortável, mais parecida com o que eu tinha no Brasil, sabe? Tentando me encaixar. E aí, eu queria sair da limpeza. Então, eu já tentei de garçonete, já trabalhei em fast food, já trabalhei em restaurante brasileiro também. Não por muito tempo, tipo um mês, duas semanas, porque eu vi que era bem puxado, então o restaurante não volto de jeito nenhum. Também tentei de babá, que foi um dos meus últimos empregos. Já cuidei também de duas crianças, de duas famílias diferentes, já tentei de babá também. Não me adaptei muito. E aí, foi limpeza, foi o que eu mais me adaptei, que eu passei a maior parte do tempo, porque já era uma zona de conforto pra mim. Então, eu já conheci o trabalho, já tinha mais liberdade, tipo, de fazer meus horários e tal. Sim. Então, foi por isso que eu passei a maior parte do tempo com a limpeza aqui em Londres. Mas já passei por um monte de lugar. Eu acho que o cleaner tem casas e casas, porque, pelo menos, a impressão que eu tinha antes de sair do Brasil era que, assim, a limpeza fora do Brasil, na Europa, ou no meu caso, que era na Austrália, é muito fácil. Mas eu achei puxado, porque, tipo assim, você tem duas horas, três horas pra limpar uma casa, parecendo que você limpou ali o dia inteiro. Então, dá uma ilusão de que é fácil, eu acho que no Brasil é pior, porque tu tem que limpar cada detalhe, e a gente limpa realmente. Tem que lavar. Só o que tá na frente. Mas, ainda assim, é correndo, né? É um trabalho que cansa bastante. Sim, cansa bastante. Eu acho que por isso mesmo, pelo tempo, né? Aqui a gente não lava, a gente passa paninho e tudo. Mas, mesmo assim, é tão cansativo, porque você tem que fazer muitas casas no dia pra dar um valor legal. E você não tem tanto tempo, assim. O máximo que eles dão é três ou quatro horas pra você limpar uma casa gigantesca. Então, é um trabalho mais puxado. No começo eu também sofri, mas aí depois eu fui entrando no ritmo, sabe? Acho que tem casas e casas. Porque tinha casas que eu limpava, por exemplo, que a pessoa mantinha organizadinha. Então, era uma beleza limpar ali, era uma casa preferida. Aí tinha umas casas, e você falava, gente, eu quero ir embora daqui. Eu não quero limpar essa casa. Sim, eu acho que nesse tempo todo aqui trabalhando com isso, aqui na Europa, já peguei também diversas casas. E realmente é isso, é da sorte mesmo. Então, é você criar uma cartela de clientes com as casas melhores pra você ter paio da limpeza. E daí você resolveu sair do cleaner pra tentar uma coisa mais confortável. Aí, como é que veio essa ideia de fazer uma faculdade? Não sendo aqui, sendo no Brasil, como que surgiu, assim? Então, pra sair da limpeza, eu demorei bastante pra ter uma confiança, sabe? Eu achava que eu não era capaz, assim. São cinco anos, seis anos no total, fora do Brasil, né? Cinco anos aqui em Londres, e contando com Dublin, seis anos. Então, parecia que eu não conseguia nem sentar no computador e usar o computador de novo, sabe? Porque como eu não estudava, eu só vivia aqui, trabalhando o dia inteiro, chegava em casa cansada, não fazia nada. Então, não tinha esse contato, né? E aí, eu até fiz o curso de digitação pra voltar a digitar e tal. E aí, eu fui criando aquela confiança, os amigos, as pessoas também, eu vi a inspiração das outras pessoas, você também, todo mundo trabalhando na sua área. E eu queria muito aquilo pra ter uma vida mais confortável, parecido com o que eu tinha no Brasil, né? Também foi quando deu esse estralo de tipo, pô, eu tenho 25 anos, ainda não tenho uma faculdade, eu quero voltar pro Brasil, eu sei que lá exige muito mais faculdade do que aqui, né? Aqui você consegue aí, tendo um ensino médio completo, você consegue um trabalho. e vai crescendo na empresa. No Brasil, já não. No Brasil, muitas empresas exigem a faculdade. Então, pensando nisso, eu decidi, não, eu preciso começar agora, o tempo vai passar de qualquer forma, se eu tivesse começado bem antes, eu já teria terminado, já teria, quem sabe, até conseguido o trabalho bem antes. Então, foi por isso que eu decidi começar a faculdade agora, com a intenção de voltar pro Brasil. Então, eu não quis fazer aqui, e sim no Brasil. Então, eu quis fazer no Brasil, porque como eu tô estudando a área de comércio exterior, que é a sua área também, eu vou aprender muito mais sobre o Brasil, porque eu quero trabalhar lá. Então, não fazia sentido eu fazer a faculdade aqui. É claro que contaria bastante pro meu currículo também, mas, pra quem não sabe, faculdade é caro, né? E a minha intenção não era ter algo por muito tempo pagando aqui, já que a minha intenção é voltar pra lá. Então, eu queria um custo-benefício melhor, e o conforto da minha casa também, né? Que eu faço à distância. Então, basicamente, foi por isso. E a faculdade, quando você faz à distância, isso eu não faço a menor ideia mesmo, porque eu não fiz faculdade à distância. A carga horária tem, tipo, é você que faz a sua própria carga horária? Ou... Não, não. Eles que passam. A cada fase, eles passam a carga horária, e aí tem as aulas que você vai assistir, e eles contam as aulas, as provas também. Então, tem tudo lá contadinho. Tipo, a primeira fase, é tanto tempo. Mas se eu quisesse fazer, tipo, tudo... No final de semana só, por exemplo, em vez de você não quer essa na semana, quer só de final de semana, dá. Não daria, porque é muitas aulas. Muitas coisas. É, tipo, sete aulas, aí todo dia. Então, imagina, você ficar um sábado inteiro, você vai gastar o dia inteiro pra assistir só as aulas. Imagina anotando, estudando tudo. Então, por isso, eu decido fazer... Como que você faz? Todo dia eu estudo. Mas você põe, tipo, assim, duas, três horas por dia? Uma hora só. Uma hora. Eu assisto a aula, e vou anotando, eu pauso, e já vou anotando na hora. E de sábado, eu me dedico mais aos exercícios que tem pra fazer também, e as provas, né? Tem trabalho em grupo, essas coisas ou não? Tem a opção de trabalho, mas você pode fazer em dupla. Eu nunca fiz, porque eu não tenho intimidade. Eu conheço uma pessoa só e ela mora em Dublin, inclusive. A gente se conheceu no grupo e ela mora em Dublin. Mas a gente não faz junto. Cada um faz o seu, mas tem a opção lá de você colocar, tipo, o RU da pessoa, sabe? Pra dar a nota pras duas pessoas. Mas eu nunca fiz. Eu sempre faço meus trabalhos sozinha mesmo. Porque eu acho mais difícil, né? Assim, cada um na sua casa acho mais difícil. É, é verdade. E você acredita que ter começado essa faculdade fez a diferença pra você ter conseguido chegar onde você tá hoje, ter um emprego na área de comércio exterior? Ou você acha que daria pra conseguir sem a faculdade? Olha, eu estava procurando, na realidade, escritório, qualquer coisa que fosse administração e tal. Então, essa vaga apareceu, assim, do nada pra mim. Não sei se eu conseguiria essa vaga, assim, estar estudando, mas acho que em escritório, que já era uma intenção minha, eu acho que eu conseguiria, sabe? Com nível de inglês e tudo mais. Acho que eu já conseguiria. Eu coloquei todas as informações no meu currículo de trabalhos do Brasil. Mas, especificamente, respondendo a sua pergunta, especificamente pra essa vaga que eu estou hoje, que é de conversa exterior, eu faço exportação, acredito que o curso, assim, incentivou muito eles me contratarem. Porque eu tinha começado a faculdade fazia um mês. coloquei lá no meu LinkedIn, coloquei no currículo, tudo. Então, acho que isso incentivou. Porque na entrevista ele perguntou, né? Se eu tinha alguma experiência, eu falei, não, mas eu estou estudando pra isso. Então, acho que sim. Acredito que foi essencial pra conseguir essa vaga. Sim. Eu sinto que aqui a gente vai encontrar pessoas que estão colegas de trabalho nossos fazendo a mesma coisa que a gente, que não fez a faculdade que a gente fez. Mas a faculdade, ela é um plus, assim, é um te dar conhecimento e tal. Sim, até no meu caso, que eu não tinha experiência com isso, a faculdade fez a diferença. A faculdade fez a diferença, com certeza. É. No meu caso, por exemplo, meus colegas de trabalho, nem todos têm comércio exterior, estudaram comércio exterior, relações internacionais, mas eles tinham já experiência aqui. Sim, então, eu tinha que ter a outra parte, que era a faculdade, alguma outra coisa, assim, pra poder contar também. Porque no caso hoje, se eu tivesse entrado lá sem o curso, mas eu fosse procurar outro trabalho já tendo a experiência, aqui eles não, não conta tanto, né, isso, assim. Mas, no meu caso, que eu não tinha experiência nenhuma, eu acho que foi essencial ter a faculdade lá, pra provar que eu consegui fazer o trabalho, sabe, porque eu tô estudando pra isso, né. E eu também já vi muitas vagas no LinkedIn, em que eles pedem, eles não especificam qual curso você tem que ter de faculdade, mas eles pedem alguma coisa de ensino superior. Ah. Eles chamam de, ai, é Bachelor Arts, alguma coisa assim, BA, tipo, Artes, mas não é só arte, de pintura. É alguma coisa que, esse BA, ele entra várias áreas, assim, que não é medicina, direito e engenharia, assim, é um, como fosse um geralzão, assim, e eles pedem as pessoas pra terem um ensino superior, muitas vagas, assim, quando eles não pedem nenhuma faculdade, geralmente é um cargo bem baixo. Sim, pra você começar, né? Pra você começar. Que foi no meu caso, eu comecei lá como júnior, que é o que eu tô hoje ainda. É com a experiência mesmo. Sim, você vai conseguindo. E vai aprendendo, mais em dia a dia. Mas eu tô bem feliz, assim, dessa nova fase, que eu consegui agora, finalmente, um conforto de um trabalho. Eu acho que o trabalho, a gente muda tudo. A gente acha que não, mas mudou completamente, assim, a minha rotina, o jeito de viver aqui em Londres mesmo, sabe? Me sentir mais em casa, vamos dizer assim. Não sentir tanto que eu tava fora do que eu fazia no Brasil, sabe? É, porque muitas vezes, com o trabalho braçal, você se cansa muito. Então, você tá trabalhando ali, pagando as contas, acorda, trabalha, e você não... Parece que você só tá vivo. Parece que não tá evoluindo, né? Sim, eu tinha essa sensação. Ainda mais que eu não estudava, então parecia que eu ia trabalhar, chegava em casa, deitava no sofá e pronto, a minha vida aqui era isso. Então, isso que fazia mais ainda, eu querer ir embora daqui, tá? Mas agora, assim, meio que amenizou isso, e eu sei que a minha experiência aqui vai contar muito quando eu voltar pro Brasil também. E eu acho que também outra questão é que você consegue progredir a sua carreira aqui, você consegue ter aumento de salário, aumento de carga, você consegue ir... E parece que aqui é muito mais fácil e rápido que o Brasil, né? Sim, e aí quando você chegar no Brasil com a tua experiência daqui, vai contar muito mais, porque a gente vê muitas pessoas que colocam no Brasil que falam inglês, e aí chega na hora, é só o verbo to be. É, tem uma porcentagem, acho que é muito baixa de pessoas que falam inglês no Brasil. Sim, sim. Da população. E eu até vi sobre essa questão dos brasileiros, né, chegarem à fluência também, a porcentagem é baixa, assim, é realmente se dedicar e ir pra cima, porque senão é complicado, é difícil. E no Brasil a gente tem muita vergonha de falar inglês também, né? Quando, tipo, ah, eu vou atender, aí meu colega vai zoar meu sotaque. Quando você tá aqui, você não tem essa opção, tipo, você tem que falar inglês, mesmo se você tiver sotaque. Eu confesso que eu tenho muita vergonha também de falar inglês com o brasileiro, sabe? Eu parece que eu travo, assim, eu já fiz entrevistas, aqui em Londres, eu fiz entrevista pro Banco do Brasil quando eu tava nessa fase e aí foi com uma brasileira. E aí do nada ela mudou a entrevista, assim, ela começou a falar inglês e aí eu meio que travei, sabe? Porque a gente sempre acha que o outro brasileiro vai julgar a gente. Mas às vezes acontece, gente. Realmente julgam. Do que aqui. O pessoal aqui... Quem mais julga é o brasileiro, é o próprio brasileiro. Sim, aqui, se você falar alguma coisa errada, eles te corrigem, assim, normal, tipo, ah, você quer dizer isso? É. E é isso. Mas, assim, você não tem vergonha de falar porque é o que você sabe, então você tem que falar. Você não pode falar. O mais importante é eles não te entenderem, você entender eles. Agora, quando você vai falar com o brasileiro, dá aquele medinho. Eu, pelo menos, sinto isso, né? Sim. E acho que... E eu quero voltar a estudar inglês esse ano também. Eu também. Porque eu tô com esse plano de voltar pro Brasil, então eu quero, sabe, perder essa vergonha porque lá eu vou ter que falar. É. Mas, lá, eu acho que quando você voltar pro Brasil, você vai estar muito mais forte, assim. Pensa tudo o que você já passou aqui. Sim, mas segura, né? Sabe? Tipo, não vai ser um negocinho que você vai ficar nervosa. Vamos pra frente. Vou dar um jeito. É. Nossa, eu já fiz tantas entrevistas aqui. Se me contar, já passei por mais de 15 empregos contando tudo isso. Senhora, se eu fosse contar todos aqui, ia ficar o vídeo uma hora. Mas, é, foi muitas entrevistas. E eu odeio entrevista, então... Eu também. Eu acho que hoje em dia eu já até perdi o medo. Você fez tudo presencial ou você fez alguma por vídeo? Essas, todas antes de limpeza, de babá, de garçonete, foi tudo presencial. Agora, nessa fase, depois da pandemia, né? Que começaram a fazer mais, assim, pela internet. Então, muitas eu fiz pela internet. Fiz por telefone. Esse emprego que eu tô hoje, eu fiz pelo telefone. Fiz por ligação de vídeo com a agência, porque eu fui contratada... Tipo, a agência me contratou pra empresa. E depois eu fiz pessoalmente com o chefe da empresa. Então, foi três entrevistas. Nossa. Você não fica nervosa? Na hora eu fico muito nervosa. Sim, eu fico. Eu esqueço quem eu sou. Eu não saio correndo. Eu esqueço quem eu sou. Mas sabe que de tanto você fazer, você pega já as perguntas que ele vai fazer, você já sabe. Então, você já falou tanto aquela resposta que você sabe o que funciona e o que não. Então, eu tinha uma listinha do que perguntar também. Outra coisa, eles perguntavam, e aí, você tem alguma dúvida? Ah, nesse final, eu travava. eu não, não tenho nada. Aí eu pensava, pô, isso demonstra que eu não tenho interesse. Então, eu vou preparar a pergunta pra na próxima entrevista já falar sobre isso. Sim. Eu tinha jogado no Google, assim, o que perguntar no final de uma entrevista. Sim, eu também. Aí, essa genérica ali, tipo, não tô nem aí pra resposta, eu só tô... Eu só preciso conseguir esse trabalho. Eu só preciso conseguir fazer a pergunta. Então, foi esse vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da presença da Karen. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, Miguel, eu amei participar. E sigam a Karen também no Instagram e no YouTube, Londres em 2. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Isso, gente, me segue lá também. Eu posto bastante conteúdos aqui sobre Londres. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.